Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer mais uma dica para você que é dono de um Playstation 4 E dessa vez para você que é dono de uma TV 4K, é, elas estão ficando cada vez mais comuns aqui no Brasil, né, e no mundo até, né São as TVs 4K e você que tem um Playstation 4 Pro e aí quer acessar todas as funções e toda a qualidade que a sua TV 4K pode te proporcionar Eu vou te ensinar hoje aqui como você tirar todo esse proveito do seu Playstation 4 Pro, né, para você jogar com aqueles gráficos maravilindos que você está acostumado aí a ter, né, vai melhorar ainda mais Então, aquele negócio que a gente sempre fala aqui no começo, vai lá em configurações, tranquilo, e aí você vai vir aqui no lugar chamado Som e Tela Você está vendo aqui, clicou aqui em Som e Tela, você vai ter aqui configurações de saída de vídeo, está vendo aqui que é a primeira opção Você vai clicar nela e você vai abrir aqui algumas opções, você tem aqui a primeira que é a resolução, que geralmente eu já falei aqui em outros vídeos também Para você deixar no automático, tá, que é para você deixar aqui tranquilo, é, e você pode mudar, você pode escolher aqui 720p, 1080i, 1080p e tal E até quando a sua TV tiver outras resoluções ela vai aparecer aqui, tá, para você escolher, é, mas eu recomendo sempre deixar no automático Tem o gama RGB aqui, que é outras coisas e tal, mas o que interessa hoje aqui, para você que tem uma TV 4K e HDR É você selecionar isso aqui, ó, HDR Seleciona automática para habilitar uma maior amplitude dinâmica para vídeos em aplicativos compatíveis Use esse recurso em TVs com HDR, se você selecionar a configuração para, é, também será, saída de cor em T, também será definida como automático Você clica aqui, bota aqui em automático, aí vai dar aqui para você, eu ainda não tenho uma TV 4K, então vai dar essa mensagem aqui para mim Mas, se você tiver uma TV 4K com HDR, você vai conseguir a, selecionar aqui, botar no automático Já vai estar funcionando, mas você ainda pode ajustar o HDR É, você clica aqui, e é basicamente, é, é, vai ter, é bem simples, tá, é bem simples, vai ter uma opção para você mexer lá É para um lado, para o outro, e também tem a opção do automático lá, para você ajustar o HDR da sua TV, tá E tem também esse modo aqui, que é de saída de cor intensa, como a gente leu aqui em cima já, assim que você ativar o HDR, ele também já vai ativar É, eu acho que a minha TV também não tem isso, não, a minha TV, olha só, ela suporta a saída de cor intensa Vamos dar uma olhada aqui no que que faz, é, não foi muita coisa, mas está aqui, é, exibe escalas de cores superiores para usar o HDR É, 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 é isso aí, ele exibe mais cores, é basicamente isso, deixa as cores mais vivas e mais bem, é, mais bem vistas, assim, digamos, né Mais saturadas, esse é o nome que a gente dá Mas, é basicamente isso, você tem que ativar essas duas opções, tá, HDR, e assim que você ativar, geralmente já vai ativar aqui a saída de cor intensa Mas se não ativar sozinho, ativa aí, é, aqui para vocês também ter, e daí para você aproveitar todo o potencial da sua TV 4K aí, com certeza, né A gente ainda tem o modo super sampling aqui, para quem tem uma TV, tá vendo ali, com 2K ou inferior Eu não recomendo muito esse modo aqui não, tá, e tem aqui as informações da saída de vídeo Que é basicamente que ele vai mostrar a tua TV, as capacidades da tua TV, né, tá vendo ali como é que está a saída do meu aí É, ele mostra tudo ali, é, igual ali embaixo, ó, HDR incompatível, tá Então é isso aí, galera, é uma dica ultra mega simples, como eu falei aqui Mas ela é muito importante, porque você precisa ativar ela manualmente, tá O Playstation 4 Pro, por padrão, vem com eles tudo desativado Então, quando você tiver a sua TV 4K, e às vezes você está jogando agora, comprou uma TV 4K agora E você precisa mudar, você precisa entrar aqui e fazer as suas modificações Senão você não vai estar aproveitando todo o potencial que você tem aí, tanto do seu Playstation quanto da sua TV, ok Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam Se tem alguma coisa que eu falei errado aqui, às vezes a gente erra, né, isso acontece, a gente é humano A gente pode errar, então deixe nos comentários para saber se eu falei alguma besteira É, com certeza a gente vai aí responder vocês E também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para a gente ver a divulgação Seguir as nossas redes sociais Se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui E também acompanhar os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... E também... E também... E também... E também... E também... E também...